Traga descanso pra minha alma E um refrigério pro meu coração Traga descanso pra minha alma E um refrigério pro meu coração Eu inclino a minha cabeça no teu peito Eu escuto as batidas do teu coração Eu inclino a minha cabeça no teu peito Eu escuto as batidas do teu coração Talvez você não tenha nada pra oferecer a Jesus Então ofereça suas lágrimas pra Ele Se você não tem nada pra oferecer a Jesus Ofereça suas lágrimas Ofereça suas lágrimas pra Ele Eu inclino a minha cabeça no teu peito Eu escuto as batidas do teu coração Isso, isso, vamos, vamos, vamos E eu inclino a minha cabeça no teu peito E eu escuto as batidas Não resista, querido, não resista Do teu coração Com lágrimas nos olhos Com lágrimas nos olhos Deus quer visitar você Com lágrimas nos olhos Com lágrimas nos olhos Eu não vou parar de te olhar Eu não vou parar de te olhar Não resista a voz que grita dentro de você Eu não vou parar de te olhar Eu não vou parar de te olhar Existe um lugar dentro do coração de Jesus Que você ainda não conhece Existe um lugar dentro do coração de Jesus Que você ainda não conhece Eu não vou parar Só em você Eu consigo ser o que eu sou E ao olhar nos teus olhos Eu perco todo o meu medo Jesus Jesus E ao olhar E ao olhar nos teus olhos Eu perco todo o meu medo Jesus Jesus E ao olhar E ao olhar nos teus olhos Eu perco todo o meu medo Jesus Jesus Faz do meu coração o teu lar Pois a tua presença é o melhor O melhor Lugar do mundo Eu me rendo a ti E tudo te dou Em seu violento olhar Vejo o que sou Alvo 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 Do teu amor Faz do meu coração Isso não resista a voz que grita dentro de você Não resista a voz que grita dentro de você Chore Eu me rendo a ti Tudo te dou Em seu violento olhar Coloca as mãos sobre o seu coração querido Coloca as mãos sobre o seu coração Aba Eu sei Eu sou amado desde a fundação do mundo Chore pra Jesus Aba Eu sei Você fez as estrelas pensando em mim E elas cantavam o meu nome Enquanto tua mão escrevia A minha história Aba Eu sei Eu sou amado desde a fundação do mundo Querido, você é amado Não importa o que você fez Não importa Não importa Ele te ama Aba Eu sei Você fez as estrelas pensando em mim E elas cantavam o meu nome Enquanto tua mão escrevia A minha história A minha história A minha história A minha história Se você quer renovar a sua aliança com Jesus Eu não vou te chamar aqui na frente Que está tão chato esse negócio chamar na frente Vim na frente não é sinônimo de aliança Queria que todos ficassem com os olhos fechados nessa mão Ninguém vai colocar a mão na sua cabeça Ninguém vai te abraçar Ninguém vai empurrar a sua cabeça para você cair Ninguém vai ficar gritando no seu ouvido A voz do Espírito Santo é suave E Ele sabe como falar o seu coração Não é? Ele sabe como falar o seu coração Deixa eu cantar na base Se você sente a necessidade Será que você não reconhece a voz dEle? Enquanto Ele fala Será que o seu coração não arde? Eu aposto que sim Eu aposto que arde Mais do que eu te amei ontem Mais do que eu te amo hoje Me deixa te amar Mais do que eu te amei ontem Mais do que eu te amo hoje Me deixa te amar mais Mais e mais Como aquela primeira vez Que eu senti o fogo dos teus olhos Como aquela primeira vez Que eu senti o carinho do teu toque, Jesus Como aquela primeira vez Que eu senti o fogo dos teus olhos Coloca as mãos sobre o seu coração Mito, mito, não coloca, não coloca não Não coloca não, tira, tira, tira Se você deseja Se você deseja Tomar uma atitude Com relação às promessas de Deus para a sua vida Coloca as mãos sobre o seu coração Se você não deseja, não precisa colocar Me jogue por terra agora Todas as cadeias Toda a fortaleza Como aquela primeira vez Que eu senti o fogo dos teus olhos Deixa Jesus te levar na primeira vez Deixa Jesus te levar no começo Deixa Jesus te levar no lugar Onde você era criança Você era inocente Você não tinha maldade no coração Deixa Jesus te levar para o tempo Em que não importava as mensagens do WhatsApp Você mutava seu celular Porque você queria ficar com Jesus Não importava as crises Você mutava as crises Você queria ficar com Jesus Deixa eu te levar para aquele lugar Será que você pode Será que você pode Dar as suas mãos para Jesus E deixar Ele te conduzir para aquele lugar Deixa Jesus te levar para lá Deixa Jesus te levar para o começo Me emprestam os seus braços Me emprestam os seus ombros Eu preciso chorar em você Eu preciso chorar em você Como aquela primeira vez Em que nada mais importava Me leva Como aquela primeira vez Que eu era inocente Me leva Para aquele lugar Lugar de afeição Lugar de afeição Se for preciso Eu chorarei de novo Se for preciso Eu sangrarei de novo Conforme eu vou morrendo Você vai vivendo em mim Se for preciso Eu renunciarei de novo Eu me consagrarei de novo Conforme eu posso Conforme eu posso Ah, Jesus Leva esse povo Para aquele lugar, rapaz Se permita olhar nos seus olhos Jesus Porque em você A gente não sente medo Eu vou me levar Eu vou me levar